Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal da Cris e bora falar sobre top dicas da campanha 5 de 2023. Aqui eu não vou estar passando todos os produtinhos, a gente já viu essa revista, já está aí no canal. Eu vou focar em produtinhos que a gente possa usar aí pra montar kits, né? E principalmente aproveitar o que a gente tem aí na nossa pronta entrega, não fazer pedido de tantos kits aí na revista, né? Pra desempacar o que a gente já tem. Começando aqui pelo sabonete, gente, ele é peça-chave aí pra montar qualquer tipo de kit, fica bom com quase tudo e ele vem aqui nessas duas opções de cores. Então, se você não tiver nenhuma pronta entrega aí de sabonete em grande quantidade, eu super recomendo, eu venho falando em todas as campanhas que ele aparece, porque realmente vale super a pena, não é dinheiro perdido, não. Fazer investimento aí em caixas de sabonete, que são produtinhos que saem e ajudam muito nos kits. Passando aqui para o segundo kit, gente, é um kit que eu gostei bastante, o kit da banheirinha, achei ele super completo, super bonitinho, com certeza aí chama bastante atenção, mas andei pensando um pouquinho melhor sobre ele, principalmente na questão do valor, gente. Olhem só, porque para uma estrela ele fica praticamente R$ 44,00, né? Para quatro estrelas R$ 34,00, porém levando duas unidades. Como eu estou focando nesse vídeo aqui com pessoas que, assim como eu, ainda tem muita pronta entrega em casa, ainda tem de repente, né? Ou bastante sabonete, ou creminho, ou até o próprio sabonete que está aí presente nesse kit. Eu vou mostrar para vocês uma opção ainda melhor, né? Para você utilizar aí a sua pronta entrega. E se você gostou bastante mesmo dessa banheirinha, vou mostrar uma opção aí que vocês vão conseguir comprar 10 unidades de banheirinha, poder fazer 10 kits com o que você tem em casa, gente. Gente, olhem só, gente, numa rápida pesquisa que eu fiz aqui na Shopee, vocês sabem que eu não sou adepta mais ao Shopee, a vender pela Shopee, mas às vezes a gente precisa se valer da Shopee para comprar algo que vale a pena aí para o nosso negócio. É o caso das banheirinhas, gente. Achei aqui kit com 10 banheirinhas, né? Por R$ 24,90. Tem vários valores, se a gente pesquisar melhor, encontra várias cores, né? Transparentes também. Então, eu acho muito mais interessante a gente, né? Que tem muita pronta entrega, que tem coisa para despachar em casa, aproveitar o 11 do 11, né? Essas ofertas aí do Shopee de frete grátis e fazer a compra aí das 10 banheirinhas e desempacar os produtinhos que a gente já tem em casa. É claro, se você não tem muita pronta entrega em casa, se você já quer o kit ali, né? Você pode comprar da revista. Com certeza é uma ótima opção aí para comprar só as banheirinhas. A gente consegue fazer aí 10 kits com sabonetes ou mesclar aí sabonete hidratante. Tem várias cores, gente. Achei super bonitinho. E em comparação com a revista, eu achei que valeu super a pena. Dá para a gente estar utilizando a nossa pronta entrega, né? Quem tem muita pronta entrega como eu, muito sabonetinho para usar, acaba valendo mais a pena do que em comparação aí com a revista. Outro kit, gente, que vale super a pena, sempre quando aparece nas revistas eu peço, é o kit Petit. Ele tem boa saída, boa aceitação. Não é um kit muito caro, né? Para a gente estar comercializando. As pessoas geralmente se interessam mais por esse tipo de kit. Esse aqui vem o brilho labial, o Petit, a caixa de presente, mais um frufru de cabelo. Na campanha passada, eu pedi dois kits daquele Girl Power. E é um kit bem bonitinho também. Então, invistam no kit Petit. É um kit atrativo. Aí, geralmente, as pessoas estão procurando por presentes mais baratinhos. E é um kit que dá para vender desmembrado também. Então, ótima escolha o kit Petit. Acabei com as minhas opções lá, gente, as opções de kits e passei aqui para a nossa pronta entrega. Produtinhos que se você não tiver aí na sua pronta entrega, com certeza invista que é venda certa. Temos aqui a máscara de cílios super long. Olha esses valores, galerinha. Até o pó compacto, aquele sem espelho, o comunzinho mesmo, tá maravilhoso, gente. Olhem isso. Levando três. Sem contar que foquem aqui comigo, galerinha. A cada três pós compactos ou três máscaras super long ganhe grátis uma máscara holográfica facial. Promoção melhor que essa, gente, eu acho que não tem, hein? Bora aproveitar. Passando aqui, galerinha, para os creminhos de Avon Care. Tem o anti-sinais na oferta e o creminho aí multi-benefícios. Eu tenho boas vendas deles, então, com certeza vou pedir. Peça também se você vende bem deles. Para não dizer que não peguei nada lá de casa estilo, separei duas ofertinhas. Essa aqui tá sempre por aqui, né, em dicas de campanha, porque tá no dezão, gente. Já fiz pedido dessas marmitinhas aí, desses potinhos. E a qualidade é muito boa, pelo preço tá compensando. Então, divulguem. Achei super linda essa assadeira de vidro aqui, ó, filetada de R$44,99 por R$29,99. Tem 1,3 litros. Comentem aí, galerinha, se esse valor está ok. Estou por fora desses valores aí, para coisas de casa. Mas achei a assadeirinha bem fofa, né? Já vai do forno para a mesa, né? Já fica a apresentação ali, sem maiores problemas. O que vocês acharam? Comentem aí se vocês gostaram desse vídeo, deixe meu like, minha curtida. E até o próximo. Um beijo grande da Cris.